Seguinte, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma das camisetas que eu particularmente acho uma das camisetas mais bonitas do futebol europeu, que é essa camiseta aqui do Manchester City. Eu gostava muito do escudo antigo do Manchester, mas essa daqui eu achei bem bonita, então eu resolvi comprá-la porque eu queria muito usar essa camiseta e também vim mostrar aqui pra vocês. Então, bora aí pro vídeo que a gente vai conhecer essa camisetinha aqui. Só pra eu esclarecer aqui pra vocês, tá? Essa camiseta aqui, ela não tá embaladinha, igual aos outros produtos que eu trago aqui no canal, porque essa camiseta dessa vez eu não comprei pela internet, tá? Eu fui lá no Braz, eu fui dar uma garimpada lá pra ver o que eu achava, só achava alguma coisa diferente. Não achei muitas coisas diferentes do que a gente tá acostumado aí a comprar na internet, porém, eu vi essa camiseta aqui e também comprei outras aí que estão saindo aí no canal. E eu vou mostrar ela aqui pra vocês, porque eu gostei bastante dessa camiseta e eu vou usá-la, então por que não trazer aqui pra vocês darem uma olhada também? É basicamente uma camiseta que eu ia comprar na Shopee, que eu comprei no Braz, beleza? Então, bora lá. Bom, essa camiseta aqui, ela está embaladinha aqui nesse pacotinho aqui, meio que da Puma. Puma. E bom, vamos abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Logo de cara, o que a gente tem? A camiseta. Esta aqui é a nossa camisetinha. E assim, a primeira vez quando eu comprei ela, eu não me dei, assim, conta, eu não reparei, principalmente no escudo da Puma ali. Esse escudo da Puma, ele tá errado. Por que ele tá errado? Porque se eu não me engano, na original, esse escudo aqui, ele é todo em verde. Ele tem mais ou menos a cor dessa manga aqui, ó. Essa manga aqui, eu também tô achando que ela tá um verde, muito verde. Eu achava que era um pouquinho mais azul, mas assim, eu não tenho certeza porque eu não tenho a original aqui, pra eu ter certeza do que eu tô falando e tem um fio na minha cabeça. Tirei. Mas assim, eu achei que tava um pouquinho verde demais, mas não sei se tá certo ou errado, porque eu não tenho a original aqui pra comparar. Mas enfim, eu sei que esse escudo aqui da Puma não era pra ser colorido, igual tá aí a minha colorida. Eu não sei se todas as réplicas são assim, mas essa minha aqui veio assim. Não ligo muito, tá? Mas, enfim. Aqui está a camiseta. Ela tem essa pegada meio colorida aqui no peito. Tem essa pegada colorida aqui no escudo do Manchester, que eu tenho um pouquinho de medo dele sair, mas eu vou mostrar aqui pra vocês esse escudinho do Manchester. Não tá focando aqui? Peraí que tá focando na minha cara, eu acho. Focou. É um escudo bem bonito, tá? Ele dá aquela impressão de holográfico, tá? Ele, eu acho que na camiseta original, ele é realmente holográfico, mas aqui ele é dessa forma. Esse escudo, ele é aquele escudo meio chapado, assim, meio colado. Então, se a gente ver por dentro aqui, não tem costura. Não tem nenhum tipo de costura aqui dentro. Então, talvez eu tenha que lavá-la num tipo de lavagem mais leve, na mão, porque senão pode sair esse escudo aqui, junto com o escudo da puma também, que é a mesma coisa por dentro. Tirando esse detalhe, é uma camiseta assim, que eu achei bem bonita. Vou trazer aqui mais pra trás. É uma camisa bem bonita, tá? Que eu gosto muito de camisetas brancas. Essa daqui tem uns detalhezinhos meio coloridos, que eu acho bonito. Ela vem aqui com uma etiquetinha que, né, todo mundo sabe que eu não amo etiqueta original, mas eles simulam legalzinho até a etiquetinha. Hum, etiqueta normal, tá? Etiquetinha. Essa daqui eu peguei em tamanho GG, tá? Igual as camisetas que eu sempre pego. Então, está aqui na marcação aqui em cima. Opa! Aqui. Está a marcação GG ali. É uma camiseta que assim, ela... Ah, agora que eu vi. Ela está com buraco. A minha veio com buraco aqui, ó. Está o meu dedo passando aqui pela camiseta. Então... Ela veio com defeitinho. Não tinha reparado nisso, tá? Ainda mais que eu peguei direto do pacote. Eu vi lá na loja. E já fui lá e peguei do pacote. A costura. Cara, a costura não parece das melhores, tá? Já vi outras réplicas com a costura um pouquinho melhor. Vou focar aqui pra vocês, ó. Não está das melhores costuras, não. Mas está ok. Está ok. Essa daqui eu paguei R$50 também, tá? Se não me engano, igual as outras camisetas que eu estou mostrando no canal. Essa parte aqui também é uma parte meio printada. Espero que não saia. Essa parte aqui do patrocínio. Da... É... Etihad... Etihad... Airways? Eu acho que é assim que fala. Etihad Airways? Eu acho que é assim. E bom. Eu vou colocar ela aqui no corpo pra vocês verem como que ela fica em mim. Então, já volto. E aí... Bom, já estou aqui com a camiseta no corpo, tá? Diferente da outra camiseta que eu mostrei aqui já no canal na semana passada, que foi a camiseta do Corinthians, essa daqui ela tá um pouquinho justa, tá? Mas não está tanto quanto a outra. Essa daqui eu consigo me movimentar um pouquinho melhor, ela tá um pouquinho melhor no corpo. Então, o braço aqui dá a impressão que ele tá justo, mas não tá tanto, igual aquela outra. Aqui já não pega tanto no pescoço, então pra mim tá bem ok, tá bom. No comprimento eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, vocês viram aí que ela é bem comprida, tá? Ela vai até um pouquinho mais da minha cintura, então eu acho que é uma camiseta que tá num tamanho bem ok aqui na GG pra mim, que tem 1,85 e 92 quilos. E, cara, ela pra mim é bem confortável. Eu achei que no corpo ela ficou bem bonita, tá? Eu não estou acostumado tanto a usar roupas muito brancas, enfim, eu uso mais preto, mas ela ficou bem bonita, eu pelo menos gostei bastante. Esses detalhes aqui, apesar de não ser igual ao original, é bem diferente do original, tá? Eu achei bonito, eu acho que tá ok pra uma réplica, eu acho que não é algo que eu me importe muito. Eu sei que tem gente que gosta de réplica que seja mais perfeitinha, então eu aconselho vocês, se vocês quiserem umas réplicas, irem atrás das tailandesas, enfim, essas mais premiums. Essa aqui, por 50 reais, eu acho que é um preço justo pra uma camiseta que originalmente deve ser mais de 300 reais aqui. De resto, cara, eu não tenho muito o que falar. Tem aquele defeitinho que eu mostrei pra vocês, que ela tá com um buraco aqui na parte da nuca aqui, mas tudo bem, faz parte, eu não cheguei a ver a camiseta antes, então tudo bem. E, cara, ela tá bem bonita, assentou bem no corpo. Eu só espero que essas partes aqui não descolem, eu tenho um pouco de medo delas descolarem depois de um tempo, porque dá a impressão que vai descolar. Tanto essa daqui do peito aqui também, do peito não, né, aqui da boca do estômago, essa parte aqui de cima. Mas, assim, no geral, é uma camiseta bonita. Eu sei que não é muito parecida com a original, quer dizer, é parecida, mas não é idêntica à original, então vocês já sabem, né, que é uma réplica, enfim. Mas é uma camiseta justa, tá bom? Então, se vocês gostaram aí dessa camiseta, eu, como falei, comprei ela no Braz, mas vocês conseguem encontrá-la aí na internet, beleza? Então, é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os próximos vídeos, vou trazer outras camisetas aqui no canal. Se vocês não viram as antigas, tem uma olhada aí no canal, tem outras camisetas. E é isso. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscrevam, compartilhem e comentem, tá? Tragam aí sugestões, dúvidas, se vocês tiverem a respeito da camiseta ou de outras coisas. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.